Vou ler a cruz pra voar do Guilherme O que é isso? O que é isso? Nós estamos indo para o nosso bairro e Ingao e veja aqui, como é que é isso? 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 Vamos, gente! É isso? Tem o outro! Amém. 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 Temei. Amém. 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 O que é isso? O que é um problema que eu quero saber? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL